Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. As construtoras que tem obras do Minha Casa Minha Vida, financiadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, terão prazo de pagamento reduzido. Quem explica melhor essa medida é o ministro das cidades, Bruno Araújo. Quando nós chegamos aqui, havia muito discreto nos pagamentos. Havia atrasos no Minha Casa Minha Vida, havia obras paralisadas no PAC, nas obras de saneamento, nas obras de mobilidade, que são asfalto, calçamento, eventuais viadutos que estavam sendo construídos com o Governo Federal. O que é que nós fizemos? Primeiro, colocar a casa em ordem, devolver credibilidade. Então, hoje, nós construímos no Brasil mais de 550 mil unidades habitacionais. E o governo brasileiro não deve mais a uma única construtora. Nem na habitação, nem nas obras de mobilidade, nem nas obras de saneamento. Quando nós pagamos todos, nós tínhamos construído um cronograma de pagamentos. Eram 15 dias para as pequenas construtoras, 45 para a média e 60 para as grandes. Nós nos organizamos ainda mais e anunciamos a redução desses prazos. Então, as construtoras que fazem habitação no Brasil passam agora a receber as pequenas em 10 dias, as médias em 20 dias e as grandes em 30 dias. O que significa isso? Tomam menos dinheiro do mercado, menos empréstimo ou valor de juros para pagar, se organizam melhor e podem garantir o que é mais importante nesse momento. Geração de emprego e a entrega das casas dos brasileiros que esperam a sua casa, a sua andade adaptacional do Minha Casa Minha Vida. E se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho